Reformulação das Eniripsias e o balanceamento dos Kill-Offs. Essa é a notícia que nós recebemos hoje em primeira mão, e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa atualização e tudo o que isso impacta no jogo. Em suma, nesse primeiro DevBlog, vamos apresentar dois Felizardos escolhidos para a atualização de junho. O Eniripsia, que passará por modificações profundas, e o Kill-Off, que será escolhido em menor grau. Vamos lá. Introduzida há bastante tempo, Eniripsia é uma classe emblemática no Dofus. Tem uma que a gente sempre gosta de ter ao lado, e é ela. O conceito, as funções são bem claras de curandeiro e apoio, e a jogabilidade, ao mesmo tempo, simples de aprender e muito eficiente, fizeram dela uma classe popular adotada por muitos de vocês. Entretanto, nosso curandeiro favorito evoluiu um pouco desde que surgiu, deixando de lado a época das variantes feitiços que sacudiu o kit de todas as classes sem exceção. Se essa lufada de ar fresco fez bem na época, ela não foi suficiente no longo prazo. Hoje, a constatação é inevitável. O Eniripsia causa diversos problemas de balanceamento por todo o jogo, e a jogabilidade antiquada dele não está mais à altura dos padrões atuais. A solução. O conceito. Como mencionamos no início, estimamos que Eniripsia teve seu potencial de contar alguma coisa interessante ao universo que ele propõe, mas que, até agora, esse potencial ainda não foi explorado. E é justamente essa vontade de explorar outras facetas da classe que serviu de base para essa reformulação, para oferecer a vocês a possibilidade de encarnar essa classe de várias maneiras. O cerne da classe ainda era cura, claro, ao redor do qual gravita, do qual tudo gravita, em maior ou menor grau. Também mantivemos o aspecto kawaii, fofinho da Eniripsia, para quem gosta de cuidar dos aliados com florzinhas, palavras doces e coelhinhos fofos, tá? Aqui foi um pouco crinjola, mas eu vou continuar aqui. Foi mal, mas eu tive que rir. Por outro lado, agora também é possível encarnar uma Eniripsia bem mais de ameaçador e badass, de acordo com os cientistas que vocês decidirem usar. Eis os elementos e noções que queríamos introduzir na jogabilidade e no imaginário da classe. As palavras e a retórica, mais variedade de vocabulário para exprimir, com cantos, gritos, incentivos e até zombarias. Carai, que massa, mano. Isso aqui é muito massa e eu quero ver isso em todas as classes do Unity, cara. Mano, isso aqui vai ficar animal, mano. O universo das fadas, matrérias e traiçoeiras, que fazem os incaitos se desperderem nos bosques encantados. O lado mais hostil delas, os fogos fatos, barulhentos e brigões que fazem estragos por onde passam e fazem a limpa nos oponentes. O universo do vampiro. O Eniripsia se manipula as lágrimas, o sangue e utiliza criogenização para se proteger ou atrapalhar os adversários. O universo do pintor Tribal usa diversos argumentos, pinturas e gritos de guerra para espantar os inimigos e revigorar os aliados. Cara, isso aqui é legal. Eu gostei da estética de cada uma delas, mano. Isso aqui vai trazer muita vivência à classe. Isso aqui eu até tô empolgado pra saber como que vai rolar, mano. Voltando ao plano concreto e a jogabilidade, eis os diferentes pontos trabalhados para melhorar a classe. Melhorar a autonomia solo, reduzir a hegemonia dos feitiços de aprimoramento em equipe, manter o papel de personagem curandeiro e de suporte que todo mundo gosta de ter em equipe, garantir uma jogabilidade fácil, mas que oferece bastante profundidade para quem se dedica. Oferecer vias elementares com jogabilidades realmente diferentes, com papéis distintos e úteis de acordo com a situação. Invocações como centrais na jogabilidade, o toelho e os frascos. Um novo sistema de aprimoramento barra penalidade com as fadas e os fogos fatos. Cinco feitiços jogáveis ao mesmo tempo, totalizando sete por via. Feitiços emblemáticos melhorando ou revisando-os. E a grande novidade, novos feitiços de cura para cada elemento. Cara, isso aqui é bem legal. Eu curto pra caramba. A partir de agora, a via de fogos não será mais a única a ter curas fixas. Esses efeitos adicionarão como o efeito PV concedidos, que vocês conhecem, mas utilizando características de cada elemento e características curas. As curas serão fixas dadas pelo equipamento. Olha que legal, cara. Cura de fogo, cura de água, cura de ar, cura de terra, cura neutra ou cura no melhor elemento. Cara, isso aqui é muito interessante, porém eu acho que vai dar um nicho muito grande as curas, né? Pois terão outros feitiços, além dos que curam em fogo. Então, se você tiver um equipamento, por exemplo, com cura em água, e você tiver um set em curas em água, realmente é uma parada bem diferente. E eu acho que vai bastante mudar muito o método Enirips. E eu vou... Mano, eu tô muito empolgado pra ver o que vai rolar assim, né? Assim que todas as vezes ficarão em pé, igual nesse nível, entretanto, cada uma terá suas especificidades, tanto na maneira de curar quanto no causa do dano. Bem como perímetro de ação e nos efeitos utilitários. Então é uma parada bem legal, eu vou curtir pra caramba essa mudança aí, mano. Apresentação geral das vias elementares. Confira então em linhas gerais as orientações que queremos dar a cada via. Mas atenção, tudo ainda pode ser modificado até o lançamento. Então, isso aqui não é o que realmente vai entrar no jogo, tá rapaziada? Porém, é bem provável, né? Que entre dessa forma aqui, porque a Ankama não chega a dar mudanças drásticas da atualização ao beta. Até porque tem data pra entrar a atualização no jogo. Então, mudanças extremamente drásticas eu acho muito difícil. Porém, obviamente podem haver mudanças. Via de fogo, a via dos fogos fatos, médio e longo alcance, penalidade de PA e alcance mais posicionamento, mais buster, danos significativos pontuais. Via de água e a via do vampiro, curto e médio alcance, splash de curas e roubo de vida, mais packing, corpo a corpo, mais desencantamento. Cara, muito legal isso aqui. Se é dele, você vai ficar muito legal de jogar. Via de ar, a via das fadas, médio e longo alcance, penalidade de mobilidade, mais temporização e assédio. Eu não entendi o que é o assédio, mas vamos continuar, né? Via de terra e o via do pintor guerreiro, curto e médio alcance, empurrão, mais splashes de curas e venenos e curas ao longo do tempo. Então, curas ao longo de vários turnos, né? Uma parada bem legal. Eu curti pra caramba a mudança na Eniripsia. Eu vou deixar na tela pra vocês aí um tutorial que eu fiz das Eniripsias básicos, mas eu vou ter que mudar ele, infelizmente, até porque mudou tudo da Eniripsia. Eu posso trazer um vídeo à frente pra vocês falando sobre todos esses vieses elementares e tudo que vai ocorrer no beta, tá, rapaziada? Esse vídeo aqui é só o primeiro vídeo falando sobre tudo que vai rolar, pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, tá? Vamos lá pro Killorf. Filó, por que Killorf? A outra classe que passara por modificações de monta nessa atualização é o Killorf. Longe de ser uma das reformulações, o funcionamento profundo da classe não foi posto em xeque, mas ela sofreu várias alterações, poderosas demais em alguns contextos e frágil demais em outros. Ela sofreu reduções de valores de alguns efeitos, mas ganhou inúmeras melhorias. Reduzir ligeiramente o acúmulo de reduções de danos sofridos, de bônus de potência e redução de PM na forma bestial, deixar a forma bestial menos rígida. Os feitiços com 2 ou mais de alcance não ficarão mais abaixo de 2 PA na forma bestial. Reduzir ligeiramente a dependência do estado presa para efeitos utilitários. Em todas as vias elementares, um feitiço com efeito utilitário na presa poderá obter uma versão reduzida dele se for lançado num alvo fora do estado presa. Isso aqui é importante demais, cara. Não dá pra jogar com Killorf sem o estado presa, porque o presa ele dá realmente muitos bônus, você consegue se curar, você consegue bater mais, você ganha PM, vários efeitos que só com presa dá pra você jogar. Então acho que isso aqui é uma pauta bem importante, porque o Killorf ele realmente era um alvo de presa bastante, se ele não tivesse presa ele não jogava contra o inimigo, né? Reduzir ligeiramente a vulnerabilidade da erosão. Os efeitos... Um efeito desencantamento foi acrescentado para retirar uma eventual erosão aos outros efeitos negativos. Dar uma consistência e diferenciar um pouco a jogabilidade das vias elementares, com uma nova divisão de variantes. Cada via agora tem acesso a um feitiço extra simultâneo. Isso proporcionará uma sinergia melhor entre os feitiços de cada via e uma identidade marcada. Via de fogo rouba a vida, reduz os danos significativos do corpo a corpo. Via água aumenta os danos ao longo prazo, posicionamento e joga possivelmente a distância no corpo a corpo ou nos dois. Via de ar erosão, penalidade nas curas recebidas e nos danos significativos com preparação a curta distância ou no corpo a corpo. Via de fogo, danos empurrão, retirada de PM, roubo de vida, com alternância entre distância e corpo a corpo. Deixa o gerenciamento da raiva mais fluido. Pô, isso aqui é muito legal, né? Deixar o gerenciamento da raiva bem mais fluido. Reduzir e aumentar a raiva facilitando-os, né? Passar de um a outro. Ficar com muita raiva ou pouca raiva, né? Isso aqui é uma parada bem importante. Possibilitar sair do modo bestial antes de os efeitos acabarem. Isso aqui, nossa! Isso aqui é muito importante, sério. Isso aqui realmente é bem importante. Vai deixar o quilófile bem mais fluido. Vai ficar muito mais saudável jogar com ele. Até porque quando você entrava no modo bestial e alguém te cancelava, tirando seus PMs, te deixando em gravidade e realmente impossibilitando você de jogar, você só conseguiria passar o turno. E isso aqui é uma parada bem importante. Conclusão. Esperamos que esse devlog antecipado tenha dado a vocês uma noção melhor das diversas mudanças na Elípsia e no Quilorf. Que vocês concordem com as observações sobre os problemas. Bem, como os objetivos atingiram no balanceamento. Estamos ansiosos para mostrar todas essas modificações em detalhes. E principalmente para deixar vocês tentarem em primeira mão essa versão da nova classe no próximo beta. Não deixem de dar suas opiniões sobre esse tipo de devlog. Se achar interessante, gostariam de outros assim nas próximas atualizações. Eu curti bastante, cara. Conclusão minha. Se vocês viram alguns vídeos que eu já trouxe aqui sobre a classe da Elípsia e do Quilorf, eu gostei bastante das modificações até aqui. Essa modificação da Elípsia vai realmente mudar bastante o contexto da classe até aqui. Mas o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Um vídeo bem mais rápido, falando sobre a atualização mesmo. Sem muita edição, sem muito lero-lero. Porque eu realmente vou trazer um vídeo bem feito sobre tudo que vai rolar aqui, dessa atualização para outra. No demais, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar dois vídeos no final da tela para vocês clicarem, caso vocês queiram assistir. Vai me ajudar muito. Se inscreve no canal, deixa o like se você gosta de vídeos assim como notícias. Tamo junto. Valeu, valeu e eu fui. Tchau. Tchau. Obrigado.